Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma louca Cê percebeu que maqui nós manda, não tem se entender o jovem negro que faz a onda Vou te falar, hoje eu tô pronto pra matar, jovem negro faz a onda, tô filho de Emanjá Cê percebeu que cê é garoto, pelo que eu percebi, o teu verso é escroto Filho de Emanjá, cê tá no fundo do poço, a cultura africana bota a europeia no bolso Não tô te atacando, apenas freestylando, uma coisa tô inovando Sabe qual é o problema? Falta a adicção Por mais que não importe, eu me autodenomino o melhor da minha geração E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar O meu flow é tipo uma onda que bate, você falou que você é Emanjá Mas eu faço a rima que vou te amassar, hoje cê vira meu fã Até porque, essa é minha disciplina, não adianta ter onda Tem que ter a onda, Emanjá de fazer rima Você não entendeu? Mas calma que eu vou te deter Você falou aqui várias paradas, Derek Zing respondo pra você Africano é melhor do que a cultura europeia, tudo bem Só que você foi snob, no dia que eu foda a cultura europeia Você vai ser o Derek da Recade Mob Vou num patu, hoje eu vou pintar Sabe que nessa você não vai pintar Sem maldade, mano, eu analiso, vou rima, eu não me vitimizo É da hora rima contra o meu pupila Não te ataca, eu só te corrijo Ooooooo Ae, só o primeiro round, tá bom? Ae, barulho quem gostou das rimas de Dereke Frente, mente, mente, barulho quem gostou das rimas de Breno Breno 1 a 0 e quem terminou? Começa! Começa, parceiro, DJ Paul valourou, Pauller Oh, 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 oh A juçada foi Uh, paipide nacional, já depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A juçada foi um entrar no Brasil Vaiotzade nacional é nós Joga a mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu tenho voo, voo, voo Vem, caraio, vence, caraio, vence, caraio Bom bom, 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 para Calma, calma, calma É que eu, é que eu bato na cara Cê sabe que eu faço assim A sua mente é um cubículo Quando que o Gohan vai ganhar do pico Quando que o Donatello vai ganhar do Sprinter Quando o Gohan vai ganhar do Goku Se você não sabe todas as respostas aqui dessas rima É que você também não vai ganhar de mim Hoje em cima do vídeo, só toma no cou Eu sei que você é bom, só que eu tenho lazer Mano, eu sou tipo Poseidon Já vou ser Poseidon Minikitor é teu parceiro Fiz isso daqui, é o direito, eu sou sem seis Mas eu não tô em Tóquio, sem maldade, nego Eu faço assim, cê toma no lombo A rima não é japonês, mas eu te quebro de combo É, E, 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 E Meu parceiro que eu disse, bata mal até porque eu não sou P decentral do clube, cê toma no seu olho e vicia o anão Eu não faço assim, cê tem certeza aqui na batalha É o do teu pin, sabe por que que você toma ali? Falou de gota e coco, então trova uma cota e você ganha de mim Eu tô na roda, pato, frito e pato Eu sei que eu mato o SM Se trabato, porque eu faço assim Você não é feito de aço Você quer fazer foi igual eu Tem o tutorial, segue o passo a passo Vencerou, 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 vencerou Dá porra Liga o fleche, liga o fleche, liga o fleche 50 centavos de fleche 4222 é o último round É a última pergunta dessa noite, certo? Então eu quero, mano, do fundo do esôfago Pra acabar com a voz, que já tá bem com a minha Tem um baile mais tarde, vou trabalhar com ela Vocês vão pra casa descansar, certo? Solta o ingresso aí pra nós Batalha é boa, grita o quê? Jogê! Vamos, vamos, chega Caralho! O homem não está brincando, ele não está brincando Vão, 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 vão Van, vai, vão, 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 vai morrer Quero ver, quero ver É medo da minha resposta Eu faço o que é anonimato Esse que é o compromisso Faço o que eu faço de fato Você disse que eu sou o Dey Que tá entre o bruto Trefe de fato Nós vem 25 Pensa em minuto Isso que é foda Esse é o homicídio Percebeu? O passo de freestyle É o suicídio Na verdade Esse que é o suicídio Tipo o Baco Hoje eu cometo um homicídio Tipo o Baco naquela disc Na época do rap Que a cena era infeliz Eu juntei os dois Não foi homicídio Kama Itachi com Baco Esse é o manual do suicídio Aí você vai entender Que eu sou genuíno Mando mais uma rima Quinta é rima Um rimo quinto que eu rimo Mas percebeu? Que eu faço de freestyle E hoje você morreu Eu mandei uma rima Quinta mais Essa é a proposta E você perdeu no sábado Com medo da resposta Sem medo da resposta Mas você foi piripaque Sem medo da resposta Não sou comédia no ataque Mas você tá contra o Brenos Eu faço improvisação Sábado eu não volto chorando Eu sempre volto tranquilão Facilão E com certeza hoje Que você para no chão Pelo que eu percebi Você é cuzão Volta pra casa tranquilão Falando o nome do tubarão Rimas em 3, 2, 1 Não falo dele não Só rima é feia Vou fazer você ir pra praia E contar os grãos de areia Aí você vai entender Que rima você propaga Que só tem megalodon Peixe pequeno no nada Pelo que eu percebi Passo verso tá com sede Você é um megalodon Você parou na minha parede Você mordeu minha risca E tá dentro da minha rede Calma, calma Você foi bolsão Você que se prende sempre Na sua rede social Então fica tranquilo Porque eu rimo horrores Jesus já nos ensinou A não ligar pros seguidores Até porque assim Foi que eu segui amores Percebeu que eu passo freestyle Você é mais ou menos Seguidores e os amores Desse tal de plenos Pesado, pesado Nossa, seus moleques é maçã Fofuletes Vamos que vamos Por ordem de rima Barulho que gostou das simas de Brelo Barulho que gostou das simas de Derique E agora? Pra confirmar Pra um só e pra confirmar Pra um só e com vontade Pra confirmar Brelo Barulho que gostou das simas de 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 Até porque eu sei que eu faço vir ao conquistar meu espaço E é isso, faço com o compromisso, isso é freestyle de fato Aprendi que eu não sou Superman, sujeito a erros, não tenho peito de aço O bagulho é a trincheira, só sobrevive quem manda as pergadeiras Batalha da leste, o bagulho é a trincheira, só sobrevive quem manda as pergadeiras É isso rapaziada, barulho pra nós! Sempre que vem uma loca, compõe pra ela, fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora quando bola vela, então vem Fica do lado com seu namorado, mas eu sou mais seu amigo